Bolas Geral teve acesso a imagens que mostram o momento dos tiros que acertaram o empresário em uma clínica no bairro do Batel, aqui em Curitiba. Lembra que nós trouxemos essa história aqui? Os bandidos queriam o relógio de luxo do empresário, da vítima. E mais, o momento da fuga dos suspeitos logo após a tentativa do assalto. Vamos ver tudo dessa reportagem agora. Põe no ar! Nessas imagens de uma loja em frente à clínica, onde houve a tentativa de assalto, dá para ouvir o momento em que o suspeito atira no empresário. Não vá, não vá, que o cara está amado. A comerciante leva um susto. Nesta outra gravação exclusiva, aparece um suspeito correndo de jaqueta preta e de capacete, depois de assaltar o empresário no estacionamento da clínica. Note que um outro homem, que está em uma motocicleta vermelha, se aproxima para dar fuga ao ladrão. Mas ele não consegue subir na garupa. O piloto da moto vermelha abandona o comparsa e consegue fugir. Já o outro ladrão não tem a mesma sorte. Ele tenta correr em meio aos carros e quase é atropelado. Nesta hora, aparece o policial da Rony, que vai atrás do fugitivo. Uma quadra dali, o suspeito saca o revólver outra vez e atira no PM. No confronto, o rapaz é morto pelo sargento. O empresário, que foi balhado no estacionamento da clínica, na altura do ombro, foi levado ao hospital do trabalhador. O relógio que ele usava foi recuperado. O caso veio parar aqui no 2º Distrito. A polícia fez uma busca no Sistema Nacional de Identificação e concluiu que o suspeito morto, em confronto com a polícia, que tentou roubar o Rolex do empresário, não teria passagens criminais e seria um dos novos integrantes da gangue do Relógio de Luxo. As equipes de investigação divulgaram o nome do suspeito morto, Johnny Castelhano do Nascimento, que também seria do estado vizinho. Curitiba é uma cidade com um poder aquisitivo muito alto, muito grande. Isso tem chamado a atenção dessa quadrilha paulista. Uma dezena, quase que duas dezenas, já foram presas aqui em Curitiba por essa prática delituosa. A moto que Johnny pilotava estaria com a placa adulterada. Observe que o condutor usava uma capa preta para esconder a cor original do veículo. Mas, numa observação minuciosa, dá para ver a falsificação grotesca. Minutos antes, um outro assalto ocorreu ali no bairro Mercês, onde uma senhora foi vítima de assalto, perdeu também o relógio de alto valor, para um motociclista com características semelhantes a este, que havia acabado de dar fuga, ou pelo menos tentado dar fuga, a este que entrou em óbito. Também está sendo objeto de investigação. Tá com a polícia, né? O fato é que no duelo ali do bandido com o mocinho, que é o sargento, o bandido levou a pior. E é assim que tem que ser. Tá? Agora, doutora Marcia, viu que o coleguinha abandonou ele? É, o coleguinha demorou muito para subir na moto, o outro coleguinha achou melhor ir embora para salvar a sua pelezinha, né? A sua pelezinha. É o outro que você resolva, né? Aí ficou, e ficou, e quando ficou, encontrou um sargento pela frente da polícia, né? Que acabou fazendo o trabalho dele. Polícia é assim, né? Esse é o trabalho da polícia. Não tem botão de desliga, né? Não tem botão de desliga, né? Tá no plantão, não tá no plantão, é polícia, é polícia. E aí, e realmente, Curitiba hoje é uma cidade que tem, assim, em relação a outras capitais, um alto poder aquisitivo, né? Então, assim, as quadrilhas estão realmente de olho, tá? Estão realmente de olho. E o susto que ficou lá na clínica, né? Imagina, nessa imagem aí. Tem a imagem do áudio aí, só para... Mostra para mim de novo aí, ó. A imagem com o áudio do momento. O susto que levou a empresária, né? Não vale, não vale, cara, fora, mano. Tem que tomar muito cuidado. O que que deve fazer nessa hora, doutora Marcia? Você não é uma pessoa habilitada, né? Ou seja, não é uma pessoa que tá nas forças de segurança, não tá habilitada a enfrentar um tiroteio. A ideia é não ir pra lá, né? Até que esteja calmo, pelo risco de você acabar podendo ser ferido em algum momento. Então, a ideia não é você se apresentar ao evento. Se você já viu que as pessoas já...